Fala, guys! E aí? Tudo tranquilo? Quem fala com vocês é o Ruli. Sejam bem-vindos a mais um vídeo de WoW no canal, mais um vídeo de Dragonflight. E, manos, eu falei pra vocês que eu ia gravar absolutamente tudo que eu fizesse no Dragonflight, né? Mas eu não resisti. Eu confesso que eu cometi o pecado. Eu upei três níveis aqui, sozinho, jogando, fazendo um monte de missão. E, mano, como tem missão secundária pra fazer nessas áreas aqui, viu? Pra você poder pegar glifo. E outra parada também, manos, liberei Dragonaria, manos! Olha isso, pai! Nossa Senhora! Isso aqui tá muito bom de se utilizar, tá? A gente vai usar bastante durante o vídeo, durante a... Mano, durante a expansão, né? Que isso aqui tá insano de fera, mano. Eu dei uma costumizadinha de leve no meu dragão, mas ainda não tá totalmente bonito, não. Tá bem inicial, na verdade, né? E a gente vai começar... Tô fazendo as missões secundárias aqui pra liberar a cor de selo, pra liberar o tipo de rabo diferente, né? Chifre diferente, essas paradas. E a gente tá fazendo missões. Acabei de fazer uma missão aqui em que o Raphion meio que brigou com a Alexstrasza. Alexstrasza. E ele falou que ele ia defender os interesses da revoada dele. E ela ia defender aqui os da revoada dela, tá? Estamos nesse ponto da história que vocês estão vendo o vídeo. Mas, vamos dizer, eu quero muito fazer a nova dungeon. Não sei quantas dungeons vão aparecer aqui. Dois tipos. O aposso da vida e a ofensiva... Tananã. Que são duas que a gente vai deixar joinado aqui. Enquanto a gente faz missões, tá bom? Muito obrigado pelo feedback no vídeo passado. A galera que acompanhou e tals. Se você não for inscrito no canal e quiser se inscrever, vai ajudar a gente muito. Estamos quase chegando aí aos 20k. Falta tipo 20 pessoas pra gente chegar no 20k. Se vocês puderem ajudar. Vai ser muito massa. Aqui o que eu falei pra vocês dos grifos, ó. A gente vai pegando essas paradas aqui. Isso aqui a gente utiliza. E acaba que libera opções de customização da montaria, da dragonaria. Né? A gente já pode até utilizar aqui, ó. Pá! Aí libera uma parada pra gente. Deixa eu ver se dá pra ver aqui. Acho que não dá. Aí tem essas questões... Mano, liberou muita coisa, velho. Tem a questão de a gente poder ir liberando habilidades, né? Pros nossos voos. Questão de liberar ponto de vigor a mais. Cara, você vai jogando e vai liberando um monte de coisa. Essa expansão tá cheia de coisa pra fazer. Já peguei minha profissão também. Que é uma coisa que eu tenho que falar pra vocês. Couraria. Estamos de coureiro. E esfolamento, né? A gente mata os bichos aí. Eu pensei assim, mano. É uma expansão que vai ter muito dragão. Vai ter muito dragão. A gente vai passar a faca, a lâmina neles pra poder coisar. O que você busca? Então vamos lá, manos. Esses seis ovos representam a nova geração de dragões. Eles precisam ser protegidos e cuidados. Ainda assim, meu coração dói e me preocupo com o Raphion. É aquela questão que eu falei pra vocês que eles brigaram, né? Temos que a determinação dele acabe em sensatriz. Eles acabaram de enfrentar aquele dragão de choque lá. E o Raphion ajudou ela porque ela tomou um pau. Procure o baluarte obsidiano. Por favor, encontre o Raphion. Ele precisará da sua ajuda para renovar a pedra do juramento obsidiana. Cara, os bichos deram bobeira e eu já estou esfolando. Vamos matar uns bichinhos aqui, ó. Porque aqui provavelmente tem... Ó, aqui tem uns... Tem uns popotos. Esses popotos aqui. Aí a gente mata, pega o loot e dá uma esfolada. Esse aqui é um elite, mano. 62. Será que a gente... Eu acho que a gente mata. Vou tentar trazer ele pra cá. Você pensou se a gente dropa uma montaria do popoto? Caraca. Vem, popoto. Receba. Os negócios no chão. Ah. Vamos matar suave. A gente mete aqui uma transformação, ó. Recarrega nossos CDs. Aumenta a nossa aceleração. Não tem um alvo. Easy, easy. Dropou o quê? Nada. Mas tudo bem. Pegamos aqui um corinho de qualidade mais simplória possível. Eu aumentei um pouco o som do jogo, mano. Dos efeitos e tudo. Pra gente poder... Curtir a ambientação. Mas eu acho que eu aumentei demais, viu? Os efeitos em si, eles... Eu tô sentindo que eu tô tendo que falar mais alto. Seria esses efeitos, né? Vou fazer o seguinte. Eu vou deixar aqui no que tava da música e vou baixar pra 35. Eu acho que vai tá legal. Qualquer coisa eu corrijo na edição. Beleza? Cara, e essa parada da dragonaria ficou muito show. Porque a gente já consegue... Cara, puxar praticamente instantâneo. A nossa montaria. Cara, sensacional, velho. A gente tem muito mais mobilidade agora. E eu tava até comentando com o pessoal da guild aqui. Eu não quero mais voar do jeito normal, não, velho. Ó, tá rolando uma missão. Ah, é essa missão que a gente tá fazendo. Boa. Essa missão de que as espadinhas ali, tá ligado? É bom que a gente já farma um pouquinho de couro aqui. Esses dragões têm um pouco mais de vida. Então a gente precisa dar um... É bom fazer pulls com mais mobs, né? A gente já tá 14%. Vamos ver se a gente consegue fazer um pullzinho aqui um pouco melhor. Ó, tem uns revoada verde aqui, cara. Só puxar mais esse aqui. Ok. Stunzinho. Coloca o selo no chão. Dando em área. Big damage. Os caras não vão nem... Os caras não vão nem segurar a onda até o último chegar. E aqui a gente já fez um stackzinho de couro, mano. Vamos lá, vamos lá. É bom que a gente consegue ir criando itens. E ao mesmo tempo esses itens que a gente tá criando servem pra nós, né? Eu criei aqui, ó. Essa munhequeira. 308. Já deu uma upadinha no meu item level. E é uma coisa que não acontecia muito. A gente criava as paradas e não... Meio que criava só pra... Dizer que criou mesmo. Pra poder upar a profissão. Não tinha tanta serventia. E agora a gente já tem um pouco mais. Isso é bom. Feel good. Nossa, olha o tanto de dragão aqui, véi. Deixa eu matar esse aqui que tá meio deslocado. E agora eu vou tentar fazer o... O pull... O pull do Milenic. Bate aqui. Dá um dash. Puxa aqui, já vai vir os dois. Puxa ali, já vai vir mais também. Venham drags. Dragões. Drags ficou estranho. Venham dragões. Salva view. Raio ocular. Quase fui de base. Mas aí a gente consegue pegar nossas paradinhas aqui. Pra dar uma recuperada de vida. Rapaz. Quase fui, hein. Ó. Vem uns itens diferentes, mano. Pra craftar, né. Uns itens que vai... Vocês tem que jogar isso aqui, cara. Porque... Teoricamente, mano. Tá muito diferente. Teoricamente não, né. Na prática tá muito diferente. Essa parada da montaria, ó. Tá vendo isso aqui? Isso aqui é o vigor, ó. Enquanto eu uso isso aqui, eu posso usar esses pontinhos de habilidade. Se eu aperto pra... O dois, ele vai pro ar. Eu gasto um de vigor. Então tem essas questões, né. Deixa eu só terminar essa missão aqui de matar esses dragões, cara. Deixa eu ver. A gente tá na área aqui ainda. Esses bichos aqui não são legais de matar porque eles... Ah, apertei o botão de... De dar o dash. Aí eu saí da montaria. Ó. Tem uns aqui sobrevoando. Tem um cara brigando ali. Não posso atacar esse alvo. Esse aqui eu posso. Já vem um outro humano junto aqui. Oh, shit, baby. Mas tá de boas. Carregou nosso raio ocular. Já emenda um salva view. Se move um pouquinho pra poder pegar a cura e já era. A hora que a gente começar a descobrir uns spots pra realmente farmar coraria, velho, vai ser muito da hora. E eu quero ver onde que tem Action House também pra eu poder dar uma analisada no... Dar uma analisada em quanto que tá o valor do couro, né. Porque a gente já tem que começar a pensar nisso. Pra gente começar a farmar grana. Farmar monies para transferir os personagens. Vou tentar transferir meus personagens do Nemesis. Só farmando graninha aqui no... No... No Storm Rage. Vamos ver se vai dar certo. E aí eu já vou passando pra vocês os esquemas. Ai, cara. Eu vim pro meu... Vim pro meu lugar. Tem que ir pro lugar que tenha Dragons. Dragons. GGzão. O bom é que... Mano, o DH limpa muito fácil, né. Não posso saquear isso. Ó, tem um big ali, hein, mano. Ah, esse é aquele um que sai voando, eu acho. Será que a gente... Ah, não. É de missão. Ok. Então vamos dar uma caçada nele aqui. Pode ser que eu me dê muito mal, mano. Calma, tô enraizado. Mas eu consigo continuar batendo nele pra gerar a regen de life. Tá. Vou puxar minha forma demonhão aqui. Só pra... Esmirilar ele de uma vez. Salva a viewzinha. Estãozinho nele. Ok. Nada, né. Nada. Ó, mas dropou o recurso... Dois, dois coisinha, hein. Isso aqui vai ser útil pra gente mais lá na frente. Cara, se vocês tiverem oportunidade, viu? Bicho mata. Oi, tem um dash errado aqui. Viu esses bichão? Rebenta. Porque vai que a gente não sabe o que pode dropar, né? Vai que às vezes... Vai que às vezes do nada você tá fazendo missão assim, quando vem dropar uma montaria de um bicho de um elite do mapa. Oxi, mas é meu bicho. Ó, aqui é a parada que pra quem pegou mineração já pode utilizar ali. Ok. Cara, aqui é um lugar joinha até pra poder fazer... Fazer farmzinho de couro, hein. Ó, a gente pode vir aqui, ó. Aqui já dá um... Um dash. Manda ali. Manda aqui. Ó, podia puxar esse aqui também. Será que eu consigo? Vem cá, doidão. Ai, perdi a distância. Tá bom, mas quatro bichos já é... Sucesso, né? Sucesso demais da conta. Não posso saquear isso. Olha, tinha mais um ali embaixo que eu podia ter puxado. E aí eu acho que deve ter... Encantamento, alguma parada que melhore a nossa habilidade de farmar um corinho. Isso aí a gente vai olhar depois. Eu vou entregar... Eu não sei se eu venho pra cá primeiro. Tem muita missão secundária, guys. Vocês não estão ligados. Tem uma cavernona aqui. Ah, eu vou tentar subir. Consegui. Mas eu acho que não é aqui em cima, hein. Tem mais... Ah, mano. Uma parada que eu queria mostrar pra vocês. Eu acho que tem aqui. É... O bagulho de corrida. Será que é aqui? Eu acho que é aqui embaixo. Não é aqui. Onde que é? Ai, tá falando que é lá em cima agora? Aí me trollou, hein. Ó, mais um elite. Bem... Estou forte ao câncer. Do nada a gente achou um elite aqui pra... Nossa, olha que dragãozão louco, mano. Eu sabia que ele tomou um... No meio do raio ocular. Estunei. Ah, dá pra usar a habilidade de atacar o negócio? Ah! Achei que era só no PVP, mano. As ideias. Nossa, no... No mapa mundi dá pra usar, mano. Mundo aberto. Pegamos mais quatro coisinhas. Cara, o negócio da corrida tá lá em cima. Eu tô com dois de vigor. Vamos ver se eu vou conseguir chegar lá. Tem isso aqui também, ó. Tinha uma cavezona pra gente... Cara, tem muito lugar pra explorar. Você tá maluco? Ó. Vamos... Vamos acordar esses bichão aqui, mano. E aí, galera? Tem uns ovos ali. Provavelmente depois a gente vai vir fazer alguma missão aqui. Mas por enquanto vocês são só... Farm de couro do pai. Nossa, maluco. O maluco resetou, velho. Não acredito. No way. Bom, a gente tá level 68 já de coraria. Good. Bom, já que ele resetou, eu vou deixar ele descansando ali. Às vezes ele foi lá cuidar dos filhotes. Então não... Não convém. O foda é que, por exemplo, eu tenho que vir nessa parte de cima aqui, ó. Mas como eu tô em baixão, mano... É difícil... Ah, agora eu tô com três bagulhos. Vamos tentar subir pelo lado... Correto de se subir. Aqui pelo menos é o caminho, né? E aqui a gente dá um dash pra cima. Vai, 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 vai. Foi. Ah, esses bichos aqui provavelmente devem dar corinho também. Vamos ver se dá. Vamos ver se dá. Tá dando umas lagadinhas quando a gente pega o loot. Eu que loot. Ó, tá vendo? Eu tô sentindo o pingzinho. Deixa eu ver quanto que eu tô aqui pegando. Pegando 150, 140. Ok. É o que eu geralmente utilizo, tá ligado? Ó, tem um elefantão ali, mano. Um mamutão. Será que é... Cara, muito legal explorar o jogo assim, viu? A Blizzard, sem querer querendo, nos deu... Um... Uma infinidade de opções. Olha o que é aquilo ali, véi. Um elefantão level 62. Cara, onde que é essa... Essa flag? Eu tô procurando... Eu tô querendo ir numa flagzinha. Shalom, reserva selvagem, voo de flores brasa. Não, não é ali embaixo. Ali a gente já caiu. Será que tá pra cá? Ó, diz a lenda que tá por aqui, hein? Não é aqui. Não é aqui também. Ei, caí... Será que é dentro da cachorra, velho? Calma. Não é dentro da cachorra. Oh, achei. Achei, 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 boys. Esse cara aqui, mano. Missão de fazer as pistas. Ó, se liga como é que é isso aqui. Que da hora. Mano, se liga nisso, guys. Let's go. Dois pulos pra cima. E aí ele vai mostrando onde você tem que ir, ó. Tá ligado? Aí a gente dá um dash aqui. Pega a velocidade. Se você passar no Red Bull, pega mais velocidade ainda. Aí você vai indo, ó. Aí você chega em umas partes e tem que dar um viradão bruscão. Pá. Eu acho que vai ter... Vai ter ranqueada disso aqui. É que esse cara... Vai ter ranqueada de voo. Uhul! O mouse tá muito sensível. Aí ele volta pro lugar de origem. Praticamente. Let's go. Tá vendo? São circuitos. Aí tempo de ouro, 40 segundos. Recorte pessoal, 41. Ó, mano. Se eu tivesse utilizado a habilidade mais uma vez, talvez eu teria pegado o tempo de ouro disso aqui. Mas eu não sei se depois eu vou precisar fazer. Tá? Eu tô matando aqui as corridas, ó. Que é uma missãozinha que tá aqui do lado. Ah, o Kirito tá querendo te adicionar ali de amigo. O Kirito. Quem é Kirito? Quem é Kirito mesmo? Quem é Kirito, meu amigo? Pode adicionar, ué. Ei! Apertei sem querer, cara. Agora eu vou descer ali e vou matar aquele dragão. Mano, tá demorando pra DPS entrar no jogo, hein? Olha o dragãozão. Ah, aquele ali é o que eu tinha matado já. Eu não sei quem é Kirito, mano. Não sei se é alguém da live, se é alguém do canal. Aí, passei a battle tag aqui, battle net, pra ele e ele me adiciona lá. Pô, tá interessante... Não é por nada não, mano. Mas tá interessante farmar corinho nessa parte aqui, viu? Não dá uma subida? Porque eu acho que a nossa missão tem que entregar aqui. Ok. Olha. Aqui tem outra pista, mano. Vamos fazer já também. Que é... Pra liberar as paradas. Olha o Kodo, velho. Cê é louco? Eu nunca vi um Kodo tão high definition desse jeito. O que te avisou do vídeo clonado pelo Discord. Ah, tá. Lembrei, lembrei, lembrei. Mata... Esses bichos aqui também são cheios de dar corinho, viu, manos? Morrem easy. Não tão easy quanto parece. Ok. E eles dão um corinho também. Já era. Vamos fazer essa pista aqui, já que a gente já tá na área dela. Vamos ver se a gente consegue fazer o ouro. Vamos lá. Vamos dar um dashzão aqui. Nossa, mano. É muito massa. Cê é louco. Deu um dashzão utilizando o meu vigor. Por isso que vigor eu acho que é importante, manja. Eita, quase que eu errei. Ai. 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 Eu peguei um bagulho. Nossa, joguei muito. Cê é louco? Quanto que eu fiz? Record pessoal 43. Cara, eu mudei ali a rota só pra poder pegar uma moedinha. Que aquela moedinha ali, ela libera umas paradas pra nós também. Boa. Boa, boa, boa. Tem uma missão pra entregar aqui. Tem mais uma missão aqui. Cara, tem muita missão esse jogo. Cê tá louco. Cê tá doido. Tem uns bichão ali. Mas são parceiros. Vamos entregar essa aqui aqui. A gente já tá perto mesmo. É uma missão secundária. Então você quer especializar em catalogação também? Você viu o lugar certo. A reserva do seu vaso tá repleto de... É, mano. São muitas missões de profissão, tá ligado? É legal isso. Bastante coisa. Eles estão fazendo uma introdução muito massa. Olha o tanto de missão secundária. A gente tem aqui a nossa caixa de correio. Que não tem absolutamente nothings. Fica imóvel pra tirar fotos de Potodracos próximos. Ok. Vou colocar aqui, ó. No Shift E. Pra gente utilizar. A gente já ganhou uma câmera fotográfica. Muito boa. Pacote de batedor de expedição. Aqui a gente já tem uma pedra guia, né, mano? Pra poder... Se a gente quiser salvar aqui, já é um acampamento, né? Mais um acampamento da expansão. E aí, cada acampamento, ele tem esse tanto de missão. Bem-vindo ao acampamento. Tani e eu demoramos um pouco para encontrar o lugar perfeito para montar acampamento. Mas estou feliz que nós escolhemos. Fácil de acesso às ruínas... Tomei que encontre algo de interessante. Vamos dar uma explorada, né? Minhas mercadorias são excepcionais. Ah, ela vende umas paradas aqui, ó. Cosmético. Ó como é que estão dando valor para a profissão nessa expansão, mano. Tem umas customizações... De Dracos. Volte sempre. É. Vamos ter que gastar muitas horas para poder liberar tudo. Estou prestando atenção. Fala com esse cara aqui. Como que a Tani encontrou o problema? Deixa eu ver o que ele tem aqui de mercadoria. Requer personagem nesta conta com o rank de renome 25 com as posições de escândalo do dragão. Olha que montaria. Isso é tão humano. Essa aqui é aquela uma que anda na água. Montaria de acordo com a sua perícia e montaria com o local que você está. Cara, essa aqui parece aquelas mãos que andam na água, né? Não sei se vai ter essa possibilidade, mas se tiver... Tem interesse em uma lição ou três? Opa. O cara está cheio das paradas. Vamos vender esses itens aqui. Porque esses itens que tem o goldinho, mano, é só vender, tá? Não vale nada. É para vender para o NPC. Tá. Aí isso aqui é umas paradas já com recurso, né? Com recurso da... O que é isso aqui? Pernas. Essa calça aqui. Meio estranha. Aqui tem um cara também. Deixa eu descer da mount. Ah, é a mulher da expedição do dragão. Ela vai liberando as coisas, ó. Ídolo da mãe. Essas coisas aqui eu não sei o que são ainda não. Mas conforme a gente vai upando a expedição do dragão, amigos... Vem, amigos da rede Hulli. Ah, é a mesma monta ali. Mesma mount. Só aceito criações de primeira. Ampula dracônica. Aí tem as paradas aqui, né? Para a gente poder... Comprar. Ativa o portal demoníaco mais próximo. O que que isso faz? Ativa o portal demoníaco mais próximo. Não sei. Quando precisar de alguma coisa, é só avisar. O que que a gente pode fazer aqui, ó? Ah, deixa eu aceitar o... Jirion Nomaru. Jirion Nomaru. Deixa eu fazer uma parada aqui, mano. Agora a gente pode fotografar ovo de dragão. É tudo que eu queria. Tudo que eu sempre quis na minha vida. Fotógrafo de ovo de dragão. Bem, não acredito em todas as histórias dele. Pô, tipo da lua. Tem muita labuta. Muita coisa, muito trabalho a se fazer. Vamos aqui. Vamos fotografar uns dragons, então, manos. É aqui do lado. Vamos lá. Será que a gente consegue... Eu vou descer aqui. Olha, tem outra missão aqui, véi. Meu Deus, mano. Vocês estão dando muita missão. Algum dia eu vou ser uma heroína que nem você. E essa expedição de escama do dragão aqui é importante pegar, cara. Não sei pra que ainda, mas é importante. Tô fazendo... Tudo que aparece. Tudo, 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 tudo. Deixa eu ver se é esses bichos aqui que eu tenho que matar. Não. Ah, o Popoto. Tem que matar Popoto. Venha, Popoto. Como é que tem vida esses bichos? Preciso de um álcool antes. Tem vida, hein? Missões boas, cara. As missões boas pra farmar courinhos. Hoje, no vídeo de hoje, a gente tá só... Só no farm, hein? Um dragão aqui. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Ai, mano. Eu ia muito mandar uma glaive lá nele, mas não consegui. Aí, o pularzão já carregou. Vocês viram que tem um... Ai, mano. Carne de fera do rio. Carne de fera do rio. Ah, eu tenho que dropar a carne do hipopótamo. Não dropei ainda. Ah, aqui vai dar pra fazer um pulzinho massa. Venha. 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 Ó, tomei sem vida, ó. Vou dar um stun neles aqui. Raiocular. Já vai pegando as paradinhas. Já era. Desmontados. Aí, dropou a carne. Ok. Era apenas isso. Mas rendeu bons courinhos. Não posso saquear isso. É bom que tá upando também nosso esfolamento, né, mano? Só que eu ia fazer a missão de fotografar aqui os fotodrax. Acabou que eu nem fui. Vamos lá. Ok. Será que é esse aqui? Ah, esse aqui. Não, é aquele ali, mano, que eu tenho que fotografar. Você pode morrer. Preciso de um alvo antes. Eles são fortinhos, cara. Vou falar. Ó, dropou um item. Cadê ele? Cadê o que eu queria fotografar? Eu tenho que esperar ele voltar? Ah, esse aqui é esse? Não. Nossa, mano. Eu vi ele certinho descendo ali, hein? Putz, como é que usa essa? Ali, 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 ali. Ai, eu não consigo mirar nele. Ai, tirei a foto. Eu acho que não contou. Tirei muito... Cara, como é que usa isso, velho? Vou tentar vir aqui mais perto. Vou matar esses dois aqui rapidão. Essa habilidade do DH, esse talento, na verdade, né, Que ele bate e aí pula um outro Demon Hunter atrás, assim. Eu sempre acho que é alguém que tá vindo... Tá vindo me gankar, mano. Ai, eu acho que eu tenho que... Ó. Tô aqui, tô aqui. Tira a foto certa. Não tá contando, velho. Fotografar. Ah, eu acho que é quando ele vier bem aqui. Fica imóvel para tirar foto, foto do DACA por 3 segundos. Recarga, ok. Imóvel. Eu vou apertar Shift E. Tem que ser, eu acho que exatamente na... Ah, exatamente na posição que ele vai vir, mano. Ele vai vir pegar os peixes. Vou tentar a última vez, se não der certo. Tem um monte de dragão pra gente... Galera, tá vindo um dragonetinho ali. Será que é ele? Ah, o dragonetinho é outro que a gente tem que fotografar. Será que eu tô mirando na parte certa? Uh, é isso! Pai, o melhor fotógrafo do Brasil. Brasil! Brasil! Agora tem o dragonetinho que tá por aqui, ó. Que eu vi ele. Acabei de vê-lo. Ali, ele tá ali em cima. A gente chega aqui, ó. Shift E. Primeiro aqui, ó. Ah, tem que aparecer a marca em cima dele. Já aprendi. Aprendi. E agora tem mais um pro lado de lá. Eu acho, né? Nossa, tem vários, mano. Meu amigo, quantos dragons! Esse aqui dormindo? Ah, tem que acariciar os que tão dormindo agora. É muita missão secundária, velho. Ok. Um. O bom é que a gente tem essa mecânica de voo aqui que permite a gente ir de um lugar pra outro muito rápido, né? Senão a gente tava pro didácio. Matei. Esfoli... Cara, não join a dungeon, mano. Já tamo há 30 minutos na fila. Ih, aqui. É pra tirar foto do ovo? Vou fotografar o ovo, guys. Não gosto muito dessa ideia de fotografar o ovo, não, mano. Mas fazer o quê? Cara, vamos fazer um pull aqui de responsa? Traz aqui, ó. Ah, e o ocular só pra fechar. Olha o tanto de bagulho de cura que soltou. Let's go, let's go, rei do esfolamento. Eu quero ver quanto que tá custando essas escaminhas aqui, velho. Só sei que eu tô fazendo um... Ó, 73 já. Dessa aqui. Aqui o preço de venda pro NPC é um gold, né? Então, obviamente... No... No vendedor vai ser... Cara, é um lugar muito bom pra formar couro aqui nesse... Nesse rio, viu, velho? Tem muito dragão aqui, cara. Ó. Ali, ó. Aí a gente precisa ficar se movimentando rápido, né? Deixa eu ver se eu consigo dar um... O pai da movimentação, mano. Cara, você vai vir atrás de mim? Sério? Ah. Deu o range dele. Vamos continuar aqui nossa... Nosso farm. Aí eu vou lá e descubro que não vale nada, né? Aí você... Porque eu prefiro muito mais vender o couro... Nossa! Couro grau 3. E será que quando a gente for vender... Vai ser diferente o preço pra qualidade do material? O certo seria isso, né, mano? O certo seria isso. Vamos ver se a gente consegue puxar esses aqui também. Essa glaive, ela ajuda muito a gente fazer os pulls. Vai, mano. Eu quero ver na dungeon, mano. Ó! Mestre Dracônico Profissional. Obteu o máximo de ponto de perícia na categoria Ilhas do Dragão de uma profissão. Caraca, já chegamos no máximo de esfolamento, velho. Ah, coraria. Pera. Isso aqui é o quê? Sem, sem esfolamento. Aí eu posso refinar as paradas, ó. Eu posso colocar o corinho vagabundo pra dar uma refinada nele pra subir de grau. Só que eu acho que eu preciso daquela mesa, né? Bancada de ferramenta de coureiro. Ok. Isca. Aí tem umas paradas aqui. Que a gente ainda não sabe bem pra que que serve. Ah, a gente faz isca pra poder pescar mariposa, pra poder vir montaria, eu acho, mano. Ô, bebê. Nós vamos ficar rico. Confia. Eu acho que esse negócio da gente refinar o tipo de couro vai ser muito bom. Vai ser muito bom. No começo agora eu vou tentar vender tudo no foda-se mesmo. E depois eu vou começar a ver o que que vale mais a pena. Onde será que tem? Uh, tomei um negócio aqui, hein. Tomei uma bigulhada. Ó, o cara já puxou a mount dele ali. Vamos puxar a... Cara, vamos aqui entregar a missão da fotografia amadora. Que é... Onde que é mesmo? Aqui. É só olhar no mapa, a gente já cai com o dragãozão. 9k de XP, mano. A gente tá se divertindo aqui. Olha o tanto de quest do acampamento. Mano, eu tô sentindo quanto... Na época que eu upava em um goro. Na cratera de um goro. Que eu ia fazendo missão por missão, velho. É, esses aqui já vai ser meio triste. Porque esses aqui, olha. Não vão ter... Esses aqui já não vão ter couro pra gente poder pegar. Mas tudo bem. Estuna os caras, bota o selinho no chão. Cara, DH é a classe perfeita pra mim, mano. Porque eu sou mestre em tomar uns danos do que eu nem imagino de onde que veio. Ovo imbuído. Será que é isso aqui? É isso mesmo. Fotografar os uvos, guys. Agora eu sou fotógrafo de uvo. Se o YouTube não der certo... Me contrata. Que esse g... Creio, eu tô só o pó, hein? Que como eu me curo bast... Ó, mais um 10 goldinho aqui na... Olha eu tentando esfolar os bichos de pedra. Os bichos de pedra não vai dar. Mano, se vocês estão se perguntando onde é que tá o Silvão... O Silvão ainda não comprou a expansão. Ele falou que no começo do mês, agora, assim que ele receber, ele vai comprar a expansão e ele vai vir jogar com a gente, tá? E aí, provavelmente, eu vou upar um personagem com ele pra gente ir fazendo as missões, fazendo as... Vai ser meu hug. Aí eu vou fazendo as missões junto com ele. Ai, o que é pra fazer com esse bicho, cara? Será que é fotografar? Ok. Fotografei. Oh, oh. Eu vou... Eu tô só... Nossa, deixa eu entregar. Deixa eu ver se eu consigo... Eu vou entregar essa aqui. Ok. Cai direto no lugar, né, mano, da missão. Me deu mais uma missão. Caraca, para de me dar missão aí, jovem. Eu quero... Pra vocês terem noção, eu não... Eu não tô conseguindo... Nossa, só tanta coisa pra vender. Eu não tô conseguindo fazer missões da campanha, velho. Tô enroscado por conta de tanta missão secundária. Eita! Era pra fazer isso mesmo? Oh, baby. Vamos... Espera aí, não. Você está longe demais. Chegue mais perto. Calma, deixa eu descer da montaria. Essa porra. Ainda está um pouco longe. Chegue mais perto. Não se preocupe, ele está dormindo. É, vagabundo. Vai acordar, né? Isso. Perfeito. Atire. Olha o barulho da câmera, vai acordar ele, certeza. Ah, vai, é lógico. É, ó... Certeza. Ok. No pobres. Oh, não. Perdei o botão errado. Calma aí. Eu consigo puxar a mount aqui e decolar do lago? Consigo. Cara, olha o tanto que facilitou isso aqui. Não tem brincadeira, velho. Olá. Tomara que não demore a voltar. Tomara que não demore a voltar. Olha aqui. Investiga o esqueleto do fotodraco. Ok. Beleza sempre. Vários esqueletos para a gente dar um bisu. Let's go. One esqueleto. Aí junta a mobilidade que a gente tem de Demon Hunter com a mobilidade que a gente tem de... Com o fotodraco agora. Jesus. Ficou bom, hein? Só não pode perder a missão. Onde que ela é? Ok. Dois. E tem o terceiro aqui. Let's go. Let's go. Os dracters estão de prontidão. Diplomacia primeiro. Não termina. Fotografar está vencendo ao lado do esqueleto do fotodraco. Ok. Nossa, a gente virou full fotógrafo mesmo, mano. Vai lá. Vai lá que eu vou tirar uma foto bem bonita. Bem charmosa. Apesar de sermos diferentes a muitos aspectos. Eu também sou blogueira. Ela vai postar no... Peregrino da Costa Desperta. Fotógrafo profissional. Ah, legal, mano. E fazendo essas paradas aqui, ó. A gente ganha alguma coisa? Concluir as histórias do Desperta listadas abaixo. Não sei. Não sei, mas a gente vai fazer tudo. Vamos liberar tudo. Agora a gente vem aqui falar novamente com o cara ali. Vamos lá. Vou dar um... Um dashzão. Eu acho que ele vai estar mais pra cima. Ok. Cadê o homem? Cadê o homem? Mano, é um vulperinha, velho. É um vulperinha kid, mano. A vozinha dele. Vai bater nos caras maus. Eu não tenho medo de você. O Norgantin gostou de receber carinho. O Norgantin chamou os outros para proteger-lo. Você deve ter adivinhado que eu estava mentindo, mas posso contar meus segredos se quiser. Mas você tem que prometer que não vai contar aos adultos. Tem que ajudar ela e os amigos dela. Explorador de treinamento. Eu vou revelar todo o meu segredo. Deixa eu descer do meu dragão aqui para a gente poder conversar. Só porque você prometeu que não ia contar para ninguém. Ah, ok. Só isso. Ah, quebrar a caixa. Uh, baby. Você tem um dragonetinho, mano. Não grinde com a gente. Eu posso explicar. A ideia não foi minha. E é por isso que eu jamais aproveitaria de eu sair para a minha tribo. Viro pela minha alpaca. Só não nos deixe alimentar o dragonetinho, por favor. Só nos deixe alimentar o dragonetinho. Aqui, seu dragonetinho. A gente trouxe carninha deliciosa. Por que você não come? Vamos lá. Você tem que comer. Baby, não está com fome. Eu li que os bichos recusam comida quando estão à beira da morte. Ai, meu Deus. Não quero que ele morra. Temos que fazer. E pior que é muito verdade isso aqui, mano. Se o seu bichinho está doentinho e não está comendo. É foda. Tem que levar no médico. De onde você sai? Tá. Vamos direto para a missão. Aceitei as explicações dela. Tudo de bom. Comeu? 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 Eu acho que deu bom, hein? Deu bom. Eu gosto de ter diversidade de perdão no acampamento. É inspirador aprender com os outros, inclusive com os alunos mais novos. Eles têm a mente mais inquisitiva. Mas como um instrutor, o mouse só vai ter tempo para explorar. Ok, beleza. Caralho, velho. Não cabe. Manolicat, camarada. Manolicat. Eu queria que esse dragonetinho crescesse, né, mano? Para eu pegar uma mount diferente, então não ia ser massa. Uh, rapaz. Olha o tanto de dragão ali. Três dragonetinho. Matar eles aqui para a gente poder fazer o... O courinho. O courinho, guys. Estamos muito coletores de couro. Bom, ainda pego uma... Essas paradas aqui devem valer mais gold ainda, hein, mano? Esses itens... Itens especiais. O que é para fazer aqui? Na parte de baixo. Ok, esse cara aqui. Receba. Só matar? That's it. There's no way... Nossa, ainda tem outra missão aqui de história, velho. E esses aqui agora? Está longe de vários. Acho que tem que pegar alguma coisa ali em... Ali em... Ó, qualidade de três, hein? Coisa boa. Flores da luz e do sol coletadas. Ah, está aqui. Está aqui em Iriba. Um. Aqui nem tinha o flor da luz e do sol. Só estava... Só matando. Só... Porque, cara, quando você está jogando de DH, velho, a sua vontade de matar mob fica muito... Aqui, uma esmoke. A sua vontade de matar bicho, velho, aumenta um... Não, 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 não. Ok. Aumenta um milhão por cento. Por conta dessa velocidade que ele bate nos bichão, tá ligado? A gente pode fazer isso aqui, ó. Arrasante. Arrasante. Meu amigo, Charlie Bronsons. Fazendo a limpa. Não posso saquear isso. Cara, que lugar bom. Nossa senhora. Esses bichos aqui... Ah, não. Esses aqui são... Esses aqui são de pedras. De preda. Oh, eu estou ficando bom em guiar esse dinoss... Esse... Nossa, o que é isso? Esse aqui a gente já matou? Acho que não, hein. Interrompi no meio da habilidade. Salva, viu? Virar o cramunhão. Patiou mais um raio ocular. Interrompi de vida. Interrompido mais no final da... Do cache dele. Ui. Aí eu não dei conta de matar rapidão. Ih, errei. A habilidade. Dropou. Montaria. É um item 202. Ok. Pelo menos é 36 de gold, né? Já é coisa boa. Faltam duas flores ainda. A gente tem que ir sobrevoando. E aí quando aparece no minimapa lá a flor... A gente tem que... Aqui, ó. Aqui tem uma. Tem algum lugar. E aí, rosquei. Não! Era ali mesmo. Ah, não. Era aqui. Ok. Achei que era lá em cima. Então, eu rompi o bafo de fogo. Vou dar uma caçada ali. Nossa, esse aqui tá mais duro na queda, hein, mano. Vou mandar um Darkness no próximo bafo de fogo dele. Darkness. Acabou minhas habilidades. Eu preciso de mais aceleração. Agora o próximo já tem Interrupt de novo. Então, eu rompi no final. Mano, eu acho que se eu tivesse de Hug aqui, eu estaria passando um pouco de mal pra esses bichos, velho. Eu não sei. Vocês que estão jogando com classe que não recupera tanta vida igual o DH, vocês estão conseguindo matar de boas, mano? Ou vocês estão passando um pouco de mal também pros bichos? Porque, pô, esses bichão aqui que você tem que enfrentar, velho, pra poder fazer a missão é muito forte. Ali, ó, outra flor ali. A lute, mano. Ai, tentei jogar a Glaive naquele grandão lá. Eu cheguei a esfolar o grandão? Mais uma missão. Coletar as flores concluídas. Vamos lá entregar. Vou dar um rasante aqui, ó, pra baixo. Vou pegar um espirinho. Eu tô tomando dano, sei lá do que. É ali. Ah, isso aqui é tipo... Vem, fala comigo. É o voo do Evoker, né, mano? É, mas eu não sei. O Evoker, ele também tem um dragão? Será? Ah, acho que eu vou curar. Eu vou curar o dragonetinho, mano. Nossa, eu queria essa montaria aqui, viu? Ela é da loja, né? Olha que montaria linda, mano, essa aqui da loja. Puta merda. Olha, o dragonetinho come. Comeu? Excelente. Agora vamos acelerar as propriedades generativas. Nice. Caralho. Ué, uau mesmo, mano. Que coisa linda. Cara, isso aqui vai virar um dragãozão sinistro. Quer ver? Nós vamos aprender a fazer isso? As criancinhas querendo saber. Eu também queria, mano. Oh, yes, baby. Ó. Você tá voando cheio de saúde, né? Salvamos o dragonetinho. Senhor, tira a gom. A gente é. Pode ficar com ele. O que me diz esse bravo aventureiro? Eles estão merecendo? Sim. Saudações. Dar nome ao protodragonete. Vai chamar Lorde Barão de restar escamar rocha? Dentinho. Vai ser o dentinho. Jamais recuiz. Ora terámos. Ok. Isso também passará. Aí, ó. Fizemos mais uma linha de quest aqui dessa conquista. Predeguindo na costa desperta. Muito nice, mano. Muito divertido, né? Falar pra vocês que tá legal fazer missões. Aqui, ó. Tem uma missão da história, aparentemente. Tá disponível. Mas eu acho que... Ah, é aqui em cima no... Essas missões começam alguma parada da história. Nossa, eu tô... Calma, eu tô me perdendo aqui. Dentro da casa? Dentro da casa. Vamos lá. Oi. Ah, suprimentos. Concluir missão. Pegamos aqui uma caixa de suprimentos, mano. Que veio... Depósito de suprimentos... 35 suprimentos avulsos valiosos... Ó, já tô com 340 suprimentos. Que eu ainda não sei pra que que gasta. Mas tudo bem. Antes da gente finalizar esse vídeo aqui, mano... Acabou que eu não consegui fazer uma dungeon. Mas o próximo vídeo vai ter dungeon, com certeza. Já estamos gravando há quantos minutos? Nossa, uma hora de... Mano, eu tô aqui me divertindo e já passou mais uma hora, velho. Eu queria saber... Se eu consigo ir numa casa de leilão, velho. Eu acho que eu... Eu não sei onde que tem casa de leilão aqui em coisa. Então eu vou lá pra Dalaran. De Dalaran, eu vou lá pra... Pra Vento Bravo. Só pra gente ver quanto que tá custando essas coisas, né? Acho que Dalaran não tem casa de leilão. E como eu não sou engenheiro, não posso usar casa de leilão de Oribos, né? E minha pedra nem tá mais salva lá em Oribos. Então... Don't worry. Ah, e aqui eu não posso usar a montaria? Ah, eu só posso usar a montaria de dragão. Lógico que eu posso usar dragão aqui sim, cara. Olha os brinquedos que eu já dropei na expansão, mano. Ah, eu não posso usar aqui também. Ah. Esse aqui eu dou polimorfia. Só que eu dou polimorfia em mim mesmo, mano. Beleza. Tô parecendo o Silvão gastando polimorfia nos caras dentro da arena. E o outro brinquedo eu ando derramando dinheiro. Eu ando gastando muita grana ultimamente. E isso só é a minha representação na vida real. Ok. Por enquanto eu tenho esses dois brinquedos que eu dropei lá e fui matando elite, tá ligado? Matando uns mobsão elite lá do mapa. Se eu vou deixar de olho na dungeon, mano, mas aí quando a gente... Olha, velho. Tá demorando demais. Geralt tá jogando de DPS mesmo. Vou ver se eu consigo algum friend pra dar uma salvada pra gente poder gravar gameplay de dungeon. Nossa, saudade de jogar uma dungeonzinha já, viu? Vamos usar aqui nosso mobilité de Demon Hunter. Essa ombreira é bonita, né? Cara, logo logo eu vou estar com esse mog aqui, ó. Não, aparências, conjuntos. Olha, tá quase terminando o conjunto das missões. Esse aqui a gente já terminou, que foi do prepet. O de... Nossa, o de profissão. Ah, esse aqui eu crio, né? Esse aqui eu consigo criar. É um conjunto legal, mano. Tipo, é feio, mas é legal de ser de profissão. E esse de renome é conforme a gente for upando os renomes. Agora faz sentido esses conjuntos aqui. Ok. Eu quero esse aqui, mano, só. Cadê? Esse aqui eu peguei. Eu mostrei no último vídeo pra vocês. Era só eu digitar também, né? Mas eu sou anta. Aqui, ó. Eu quero esse. Ou esse. Cara, mas eu preciso ir lá na tumba de Sargeras. Ou esse aqui tá no caminho do heróico. Falar nisso, amanhã é terça? Ou hoje é terça? Hoje é resetou. Eita, que isso? Que dragão é esse que o cara virou ali, velho? Nossa, olha eu apertando o espaço duas vezes pro bicho decolar. Decolar.com Olha aqui, eu vou... Fudeu agora a gente usar a montaria normal, né? A gente vai se acostumar a utilizar as montarias dos dragões lá. Vamos ver, mano. Como é que tá aqui o nosso farm de couro. Se tá valendo a pena ou não. Quanto que tá custando a ficha de UOL? 200k. 200k aqui. Mas 200k até que tá de boa. Deu uma baixada. Aqui você vai clicar shift e clique. E botar buscar. 4 gold. Não, ó. O nível 2. Que é o que a gente tá vendendo nível 1. Nível 1 tá 4 gold. Nível 2, 40 gold. Olha que louco, mano. Aqui a gente já consegue ver nosso... Nosso... Nosso dinheiro. Entrando. Vamos ver esse outro aqui. Esse aqui já é o pelego. Olha, 110, mano. A gente já tem aqui 4 vezes 110. Rapaz do céu, nós vamos ficar rico com o corinho. 11 gold. O nível 1, né? Esse aqui é o nível 1. Nível 2... Ah, não. Esse aqui é o nível 2. 11 gold. E nível 3, 100. 110 golds. Mano, vocês tão vendo, né? Aí tem umas outras paradas. Eu vou aceitar a dungeon e já vou gravar o próximo vídeo pra gente. Porque esse vídeo aqui ficou super comprido. Então, hoje vai sair dois vídeos aqui no canal. Na parte da noite eu vou soltar essa dungeon pra vocês também. Beleza, bandos? Tamo junto. Um beijo. Muito obrigado. Heróis, valeu. Falou, não esquece de se inscrever. Heróis, valeu.